Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal o N Plantas e nesse vídeo eu vou falar sobre essa planta aqui nós vamos aprender a identificação dessa maravilhosa plantinha que você está vendo aí que ela é muito diferente então se você gosta de plantas diferentes, plantas exóticas, esse vídeo é para você porque assim como eu, você vai adorar saber que maravilha que é o cultivo dessa plantinha você vê que ela está sujinha ali nas folhas pessoal, porque choveu, eu coloquei ela na chuva para ser regada por essa chuvinha que caiu esses dias e olha lá, sujou um pouquinho as folhas, só na próxima rega agora que a gente vai tirar essa sujeirinha das folhas com água mesmo, tá bom? mas fica nesse vídeo até o final porque você vai descobrir agora como que você cultiva e qual que é a identificação dessa planta aqui que é uma crassulácea, que é da família das crassulas vamos agora para esse vídeo, mas antes eu preciso muito te lembrar pessoal se você ainda não é inscrito aqui no canal N Plantas, esse é o momento pessoal olha, choveu aqui, está cheio de mato, vou mostrar aqui para vocês nossa, meu mato cresceu demais aqui pessoal, choveu, cresceu muito mato, mas vamos lá se você não é inscrito no canal N Plantas ainda, esse é o momento clique em se inscrever, porque eu vou trazer mais vídeos como esse eu quero muito também que você, me diga se você gosta desse tipo de vídeo assiste esse vídeo até o final e me fala se você quer mais vídeos como esse sobre identificação e maneira de cultivo de plantas, principalmente suculentas e cactos que a gente está cultivando muito aqui, está adorando esse cultivo dessas espécies muito gostosas comenta aí embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo que a gente vai trazer mais, tá bom? e ativa o sininho de notificações, que se esse vídeo for muito curtido o pessoal gostar, compartilhar esse vídeo a gente vai trazer mais vídeos como esse e a gente já traz todos os dias vídeo com dicas mas desse tipo de conteúdo também vamos trazer mais é só vocês falarem que é o que vocês querem que a gente traz também, tá bom? e olha que maravilha, essa plantinha aqui esse bebezinho aqui pessoal é a Sinocrassula iananensis esse nome bem complicado pessoal é a identificação dela, mas você pode também chamar ela de Jade Chinês pessoal, essa Jade Chinês é uma planta pra lá de especial quem cultiva suculentas é apaixonado só que ela é bem difícil o cultivo dela e eu vou passar detalhes pra você conseguir cultivar ela porque essa planta ela é uma planta que gosta mais de climas frios ela não gosta de muito calor não é o clima ideal pra ela por isso que muita gente que tem ela acaba perdendo com facilidade porque às vezes cultiva em clima quente e essa plantinha aqui pessoal ela gosta mesmo é de climas frios tanto que olha como ela tá linda e maravilhosa nessa época foi uma época chuvosa uma época que não teve tanto calor na nossa região aqui e ela ficou assim ó entendeu? vários brotos e também ficou com uma coloração maravilhosa olha que coisa mais rica, mais bela muito linda né? é característico essa porção de folhas na verdade vira uma moita repleta de folhas aqui ó que vai gerando brotos e brotos e vai crescendo tanto por folhinhas que caem como brotos que saem na lateral é muito bacana o crescimento que é realmente uma planta chinesa não é só o nome que é já de chinesa não ela é sim uma planta de origem oriental se a gente olhar bem pessoal esses pelinhos que tem nas folhas são bem sensíveis são pelinhos mesmo talvez nem pareça que são pelos né? na câmera se você não tem ela aí às vezes você não consegue perceber na câmera mas tem uns pelinhos bem pequenininhos aqui nas suas folhinhas que deixam essas folhas ainda mais fofas e o importante para você cultivar essa planta de uma maneira saudável para que ela possa viver bem é um substrato de boa drenagem tá? esse substrato que você cultiva essa planta precisa ser um substrato de boa drenagem para que você possa manter ela sempre úmida com regas regulares mas só fazer mesmo essas regas regulares quando o solo estiver completamente úmido isso vai ser em torno de 5 a 8 dias aí depende do local aonde você mora e do substrato que você está utilizando mas é muito importante ficar de olho nela porque ela é uma planta que no nosso clima ela tem sim dificuldade de sobreviver que é um clima um pouco mais quente para ela mas proporcionando o devido cuidado colocando ela na sua exposição solar que ela precisa também de exposição solar só que não aquele sol muito forte ela vai viver muito bem vai te agradecer muito e trazer lindas brotações lindos vasos lindos arranjos que ela pode trazer com essa textura diferente uma cor maravilhosa e um formato para lá de especial então hoje a gente falou sobre essa plantinha que eu tenho aqui na minha coleção eu quero muito saber se você já tem ela na sua coleção você vai desejar ter ela comenta aí que eu quero saber se vocês gostaram desse vídeo tá bom? deixa o seu like se você ainda não deixou e se inscreve aqui no canal N Plantas para você não perder nenhuma novidade ativando o sininho de notificações e para você que quer ter essa planta na sua casa ainda não tem ela está disponível no nosso catálogo em poucas unidades não sei se quando você estiver vendo esse vídeo ela já vai estar disponível mas acessa o link na descrição porque lá você consegue ver se você consegue adquirir essa planta um beijo no seu coração e até o próximo vídeo tchau tchau fui